Por acima de tudo o amor Bem, eu acho que todos vocês já se encantaram e viram o presente de Deus, como Deus é misericordioso de ter dado esse anjo na vida do Hospital do Amor, para fazer o que nós sempre fizemos, mas para renovar o nosso espírito, de que onde surge uma estrela maravilhosa, ela enxerga o Hospital do Amor. Nesse terceiro bloco, agora que eu queria dizer para vocês, é importante vocês verem tudo o que ela fez em tão pouco tempo, de carreira de 2018 para 2021, com dois anos de pandemia, e ela foi para Porto Velho, uma viagem longa, um serviço longe, para fazer um show também para o Hospital do Amor. Não mediu esforço, são poucos artistas que, talvez pelas dificuldades de agenda, mas ela estava no auge do sucesso dela, e ela se dirigiu até Porto Velho, fez lá um show com um amigo que tem uma casa de espetáculo pequeno, e ela fez um show em prol do Hospital do Amor. Então, vocês imaginam o tanto que nós tínhamos essa alegria, e temos essa alegria de compartilhar com uma pessoa tão disponível, mas inteiramente disponível, as causas do Hospital do Amor. A maior prova é que sempre no primeiro mês, os primeiros dias do ano, estava ela se pondo presente a ajudar o Hospital do Amor. E é uma história incrível, porque eu vivi essa história, eu acho assim que quando as pessoas são muito doces, são pessoas muito diferenciadas, acho que Deus chama para vir cuidar da família que está junto dele, todos os filhos dele, para encantar lá, porque foi mais ou menos parecida com a história do Cristiano Araújo. Em três anos e pouco de carreira do Cristiano Araújo, ele conseguiu fazer três shows para o hospital, e arrecadou, para a época, arrecadou tudo a mais que a gente imaginava. Era um espetáculo ter a possibilidade de contar com ele. E uma das músicas de maior sucesso dele foi a Marina Mendonça, que fez a música, que escreveu a música. Então é muito interessante que eu criei uma intimidade também, eu pessoalmente criei uma intimidade com o Cristiano Araújo, que era muito parecido, como se fosse um filho para mim, ele me tratava como uma referência, como ele tratava o próprio pai dele, porque todo mundo viu, saiu na mídia, que o Cristiano, eu fiz uma brincadeira, eu fiz uma crítica construtiva, nós estávamos gravando um DVD para o Hospital do Amor, e ele muito alegre, muito extrovertido, eu falei que no CD, o último dele, ele não tinha feito uma música acústica, que no primeiro, eu acho, no segundo, ele tinha uma música acústica, que eu achava que é onde a voz dele dava uma potência toda, e era muito linda a voz dele, como eu não entendo, não sou nenhum expert em conhecimento de música, mas é impressionante, porque eu falei que faltava aquilo, ele foi no piano, dois dias depois, sentou e gravou uma música no piano acústico, mandou para mim, pelo pai dele, mandou uma música dizendo para mim, para mim não sentir falta daquilo que eu mais gostava de ouvir, e ele foi uma carreira tão curta também, foi uma vida, ele tinha um olhar tão parecido assim, alguma coisa semelhante com a Marília Mendonça, na docilidade, os dois, eu estou falando isso, porque eu vivia a intimidade com ele, muito forte, e a Marília Mendonça, quando eu entrevistava ela, vocês viram na entrevista, eu olhava para ela, e falava, mas como é que pode ser doce desse jeito, como é que pode ser tão, uma pessoa pode ser tão, tão bonita, tão linda, porque no olhar dela, na fala dela, vinha o coração dela, a alma dela, transparente, porque ela era uma pessoa maravilhosa, e eu tinha essa mesma sensação com o Cristiano Araújo, e vivi essas histórias, e por isso eu tenho um sentimento de uma perga, mas tenho um sentimento de aceitação também, de que talvez Deus estivesse necessitando da missão deles, porque eram anjos na vida do Hospital do Amor, e pessoas maravilhosas, não é porque ela faleceu, que eu estou falando isso, porque eu falei para ela muitas vezes, que ela era um doce, era um anjo mesmo, então por isso eu acho que vale a pena, a gente, vocês, guardar a memória dela, e o Hospital do Amor, prestar essa homenagem para ela, mas de coração e de alma, por todos nós que amávamos ela, como todos os brasileiros amam ela, e deixar um recado para a mãe dela, eu sei que é uma família muito religiosa, são pessoas evangélicas, pessoas que têm um sentimento cristão profundo, que todos sabem que a vida pertence a Deus, foi Ele que nos deu, e no momento que Ele precisa de um de nós, talvez nós não sabemos o tempo que nós temos, então por isso, a vontade seja feita assim, sem o nosso direito de estar chorando por isso, mas agradecendo a Deus, e agradecendo muito a Marília Mendonça, tudo que ela fez pelo Hospital do Amor. Agora, vamos lembrar mais um pouquinho dela, e é essa a nossa alegria de dividir com o Brasil todo, o amor que nós tínhamos por ela, e que ela tinha por nós. a palavra 1. Amém. 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 É só fazer o bem, sem olhar pra quem, ajudar ao próximo, é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo amor.